Olá turma, o Bom Dia São Paulo de hoje vai falar mais sobre a campanha contra a febre amarela. Ainda tem muita gente confusa na hora de se vacinar. Os gols da noite, a previsão do tempo, a festa na madrugada para o aniversário da capital. Às seis em ponto, hein? Até já!